Eu peço a bênção pra papapá de céu É o bicho, Burila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Eu peço a bênção pra papapá de céu, que sempre foi fiel E me estendeu a mão, deixa que aqui não é fã nosso papel Não vou ser mais um réu desse louco mundão Que não dá opção pra quem é pop, tem que ir atrás do corre Pra ter uma condição, antes nós não fudia, agora pode Tô trajadão de óculos, cima do foguetão Eu não me queria, agora quer me ter Vou de BM só pra impressionar Depois que me vento vai perceber Que eu tô em outro patamar Eu não me queria, agora quer me ter Vou de BM só pra impressionar Depois que me vento vai perceber Que aí não dá, não vai dar Depois que me vento vai perceber Que aí não dá, não vai dar Vambora dizer caos Vamo trabalhar Porque jacaré parado Vira bolsa de madame Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Eu peço a bênção pra papai do céu Eu peço a bênção pra papai do céu Que sempre foi fiel E me estendeu a mão Deixa que aqui não é fã nosso papel Não vou ser mais um réu desse louco mundão Que não dá opção pra quem é pop, tem que ir atrás do corre Pra ter uma condição Antes nós não podia, agora pode Tô trajadão de óculos Em cima do foguetão Eu não me queria, agora quer me ter Vou de BM só pra impressionar Depois que me vento vai perceber Que eu tô em outro patamar Eu não me queria, agora quer me ter Vou de BM só pra impressionar Depois que me vento vai perceber Que aí não dá, não vai dar Depois que me vento vai perceber Que aí não dá, não vai dar